Caique Brito tem o nome Caique em homenagem a uma das maiores figuras que a gente dá a nossa dramaturgia que foi embora muito cedo e que a gente vai homenagear agora no Memória Nacional. Mentira, não me lembro. Caique Ferreira, Caique Brito, por homenagem a Caique Ferreira. E agora a gente traz no nosso quadro, que nasceu faz pouco tempo, mas que já é um favorito do público, que homenageia-se saudosos através da voz, do conhecimento e da apresentação do nosso querido Miguel Falabella, que esteve aqui no início para relembrar a trajetória de um galã que se foi cedo demais, com apenas 39 anos. Senhoras e senhores, no Memória Nacional, Caique Ferreira. O sorrisão aberto e os cabelos cacheados lhe davam um ar de galã. Mas Carlos Henrique Ferreira da Costa, que entrou para a nossa memória como Caique Ferreira, não era só um rostinho bonito. Ele foi muito mais do que isso. Carioca, nascido em 1955, o ator começou nos palcos ainda na adolescência, no início dos anos 70, e seguiu firme, emendando uma peça na outra. Sua estreia em novelas aconteceu em grande estilo no ano de 1981, com Brilhante, do autor Gilberto Braga. Seu personagem, Fred, era um cara meio malandro, que era bolsista num colégio da Zona Sul Carioca. Roubar não tá com nada, tá? Eu nunca mais quero entrar nessa. Em seu primeiro trabalho, marcante, Caique se viu cercado de feras. Sérgio Mamberti e Suzana Fahine viviam seus pais, Galeno e Renê. Vera Fischer e Joana Fon eram suas tias, Luísa e Virgínia. Fred acaba se encantando pela rica e mimada Marília, papel de Fernanda Torres. Eu nunca mais vou chegar pra você e dizer que você tá morrendo de vontade de me beijar. Eu tô morrendo de vontade que você me beija. No ano seguinte, Caique trocou o ambiente urbano pelo clima rural, na primeira versão da novela Paraíso. Ele fazia Ricardo um publicitário que chega à cidade de Paraíso em busca de emprego. Ô, de casa! Pensãozinha, cara! E o que é que cê queria, cara? Duro do jeito que a gente tá, queria um hotel cinco estrelas? Já em Amor com Amor se Paga, ele era Gustavo, um jovem economista que trabalhava pra seu Nonô, o inesquecível avarento, interpretado com brilhantismo por Ari Fontoura. Parece que o senhor é dono de tudo aqui em Morte Santa. Fala aí embaixo! Ninguém deve saber disso. Não, pode ficar tranquilo. Na trama, Gustavo se aproximava de Elisa, a filha de Nonô, vivida por Bia Nunes. De olho, claro, na fortuna do pai da moça. Desculpe, Elisa, eu não posso ser seu amigo. Por quê? Porque eu te amo demais. Pouco depois, Kaique estava no elenco de outra novela de Gilberto Braga, Corpo a Corpo. Na história, ele era a Zeca que disputava o amor de Bia, papel de Malu Mader, com Rafael, personagem de outra saudosa figura, amado amigo Lauro Corona. Se eu saísse outra vez com a gatinha, tudo bem? Tudo bem. Desde que você não me chateie também se eu quiser sair com outras pessoas. Não foi assim que a gente combinou, Zeca? Uma relação aberta? É. Foi assim que eu sempre quis. Em 1989, Kaique Ferreira voltou ao horário das seis com Sexo dos Anjos. Interpretando Diego, ele entrou no meio da novela para agitar ainda mais a divertida trama de Vani Ribeiro. Bom, agora eu entendo o ciúme do meu irmão. Não só entendo, como justifico. Entre as peças que Kaique estrelou em sua breve e intensa carreira, estavam Bons Amigos, que eu ajudei a escrever. Foi uma criação coletiva. Dividi o palco com ele, com Denise Bandeira e Maria Padilha. E tem uma história que eu quero contar para vocês, que é muito impressionante, porque ele era uma pessoa muito querida e muito generosa. Eu estava desempregado uma época, época difícil, e eu fiquei sem ter onde morar. E ele, então, falou, não, você fica aqui no escritório, aqui de casa. Mas atrapalhava, né? Porque ele gostava de trabalhar, ele gostava de escrever, ler. E eu me lembro que eu acordava cedo, arrumava tudo para não incomodar. Então, eu tenho essa dívida de carinho e gratidão com Kaique para o resto da vida. E volta e meia, eu faço um pensamento para ele, porque dizem que quando a gente lembra daqueles que se foram, as almas ficam mais brilhantes. Enfim, felizes aqueles que contracenaram com ele, ou que simplesmente conviveram com esse cara que foi muito especial. Kaique saiu de cena muito novo, aos 39 anos, em 1994. Não foram apenas os amigos e fãs que sentiram sua ausência. Com certeza, os personagens que ele ainda poderia viver, também choraram sua partida. Kaique Ferreira deixou seu nome na memória nacional. Linda lembrança do Miguel, do nosso video show, Kaique. Ad Eternum, aqui no nosso coração, da televisivo. E olha, dentro dessa passagem de tantas novelas, a gente mostrou o nosso também saudoso Lauro Corona. Lauro Corona, que foi um dos meus melhores amigos. Nós, nós viajamos tanto, tanto, tanto. Companhia agradabilíssima e grande ator. E nós teremos o Lauro Corona em breve, também sendo homenageado através do Memória Nacional, aqui no seu video show. Não percam, tá bom? É muito legal ver essa viagem, muito legal essa viagem que o Miguel também nos proporciona. Não percam, não percam, não percam, não percam.